A Escola é o melhor lugar do mundo. Aqui a gente aprende, brinca e briga. Eu só brigo quando precisa. Boa tarde, primeiro ano. Boa tarde. Hoje eu vou apresentar para vocês a nova aluna da nossa sala, a Patrícia. Oi, Patrícia. Oi, pessoal. Ela é tão metidinha. Deu para perceber. Ela é tão bonitinha. Eu vi primeiro, Leandro. E aonde eu posso sentar? É aqui, aqui, aqui. Deixa aqui. Aqui, do meu lado. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Pessoal, pessoal, calma. Não é assim que nós vamos receber nossa amiga. Vamos ter educação. Ela vai sentar aqui do meu lado. Patrícia, o que você vai ser quando você crescer? Não sei. Falta tanto tempo ainda. Eu vou ser estilista. Estilista? O que é isso? É uma pessoa que desenha a roupa que a gente usa. Ah, que faz roupa de modelo também. Isso, isso mesmo. Faz uma roupa pra mim? Hum, você não é modelo. É claro que eu sou. Quer ver? É claro que tem um pouquinho mais novo. É claro que tem. É claro que você vai ser o meio 않은. Olha aqui, Melissa, a gente tem uma coisa muito séria pra falar com você. Mas o que eu fiz? Você sabe muito bem. Eu? Não se faz de boba não, Melissa. A gente viu você muito bem, pra cima e pra baixo com essa Patrícia. E daí, qual que é o problema? Não é problema que se diz, é problema. Não sabe falar não? Helena, por que você não fica na sua? Eu tô na minha. Sabe qual é o problema? É que você todo dia fica andando com ela, ela é metidinha. Mas ela pode ser legal. Não é não, todo mundo sabe disso. Você ficar com essa Patrícia, todo mundo vai ficar de mal de você. Por quê? Ou a gente, ou ela. A gente já decidiu na reunião, Melissa. O que é que tem? Não tem nada a ver o que você falou. Então vamos ver quem pode mais. Bom, Marcelo, todo mundo vem comigo. Eu sempre aprendi que ouvir a conversa dos outros é muito feio. Mas parece que a Melissa não aprendeu. Pessoal, então vamos lá. Todo mundo presta atenção aqui, porque hoje a posta é minha, viu? Chega mais perto do pessoal. Eu não, não gosto de tomar sol. E bota tomar sol? Põe só na mamadeira. Hum, 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 hum. Não é desse tomar que eu tô falando. E de qual, então? É quando a pele toma sol. Eu não sabia que a pele tinha a boca. Ah, vai, vai, vai. Vamos parar de gracinha, vai. Ah, ele que começa. Ele começa e você continua. Mas agora ninguém vai nem começar e nem continuar. Sim, já é, capitão. Muito obrigado. Podem sentar. Pessoal, como vocês já sabem, tem uma garotinha nova na nossa classe. Que é o chuchuzinho. A aposta é quem conseguir ganhar um beijo dela primeiro. Ficamos assim no primeiro da fila. Eu acho isso uma boa ideia. Então, combinado! Então é isso. Vamos ver quem beijar a Patrícia primeiro. Ué! Ué! Mãe, o que que você me chamou? Quero fazer um combinado com você. Que tipo de combinado? Todas as minhas da escola, eu não queria ser essa amiga, mas eu quero ser essa amiga. É esse o combinado? Não é esse o combinado. Então é o que? Na hora certa eu te falo. Hum, tá bom. Então vamos. Mas tudo aconteceu mesmo, foi na festa da Larissa. Muito feliz que o amor é tão lula, uma boa porte, uma casa da manchão. Tinho, tiros, 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 tiros. Parabéns pra você, festa da terra querida, com todas as felicidades, com todas as felicidades. Muitos anos, bebida. E pra Larissa nada? Tudo! E como é que é? É! É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Lá! Tirim! Pum! Larissa! 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 É! Olha o primeiro pedaço! 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 Parou, parou, parou! Discurso! Discurso, 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 discurso Eu quero oferecer esse pedaço de bolo para duas pessoas As mais importantes da minha vida E aí, quem é, quem é? Uma é a Melissa E a outra sou eu Hum, esse bolo tá muito gostoso, né? Ah, mais ou menos A festa tá bem legal, né? Mais ou menos Até que a Melissa é legal, né? Ah, eu acho ela mais ou menos legal Eu acho ela legal Rafael, por que você tá assim? Porque meu casalinho morreu Segura esses beijinhos pra mim Pra quê? Pra mim não sujar o gibi Por que o Rafael tá com aquela cara? Você não soube que o cachorrinho dele morreu? Não Pois é Coitado De que? Ah, dos dois Vou falar com ele Rafael, faz um favor pra mim Pega aqueles beijinhos que tá com a Patrícia Me dá um beijinho Políciaia Políciaia Alô, você conseguiu, velho O beijão eu não tava vendo Claro que eu consegui Não, não, não Conseguiu O que você tá com a Patrícia? 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 Obrigado.